O lutador não pode ter as unhas cumpridas, não pode ter brinco, pretende controlar bem, para não impedir a luta. O lutador não pode ter trabalho, porque é direita o lutador. Ok, aqui é o lutador é o nosso mestre. Minha mãe me mandou a milagros com milagros de TV5. Então, o mundo é direita o lutador. O mundo é direita o lutador. E a limita, a limita, a limita, a limita, a limita, a limita, a limita. O que é que é a própria mãe que torna o Kachara, campeão e a clama? Supergatua, você é o Lugna? Na qual é a vitória nós chegamos ao Jornal e não é a mamãe? Nós chegamos ao Kachara, Zena Mabelle! Mota o? Mãe, 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 mãe! Mãe, 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 mãe! Mãe, 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 mãe Então, vamos lá, vamos lá. na alcance o sábado só a a aqui é ... X Reverend X Reverend X Reverend Não com a mamã combate a mamã E vem a ver Té mamã Atas E aí Quatro milímetros Quanto é que tem? Acoro seis milímetros a churrer Oh, oranço, oranço Oranço, oranço E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.